Uma mão jovem bonita é o desejo de muitas mulheres e homens, mas para conquistar a jovelidade das mãos muitos pagam caro por isso e nem sempre tem o resultado desejado. Esta receita clareia manchas senes das mãos e braços, elimina as rugas e estimula a síntese do colágeno. Se esta receita que você está esperando, então deixe um gostei no vídeo, o seu joinha faz com que eu saiba que você está gostando das dicas do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os vídeos atualizados. Para preparar essa receita você vai precisar de uma colher de sopa de farinha de arroz. O arroz promove uma leve esfoliação na pele, remove células mortas e contém substâncias ptera e ácido córdico que são potentes clareadores e rejuvenescedores de pele. Duas colheres de sopa de água oxigenada volume 10. Nesta receita serve apenas a água oxigenada de volume 10, pode ser aquosa ou cremosa. A água oxigenada proporciona profunda esfoliação na pele, elimina manchas senes e rugas das mãos. 5 gotas de aditil. O aditil você encontra em qualquer farmácia. O aditil é a junção da vitamina A e a vitamina D. Ela possui muitos benefícios para a pele, dentre eles a cicatrizante clareador, possui agentes rejuvenescedores para a pele das mãos e previna as rugas. Misture bem. Aplique nas mãos limpas. Faça uma leve esfoliação de dois minutos. Depois desse tempo, enxague bem. Para ter o resultado desejado, faça esta aplicação por dois dias seguidos, a cada semana. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva e também ative o sino para não perder os vídeos novos do canal. Tchau.